Fortaleza perde para a LDU e precisa lamber as feridas da derrota, lamentá-la, entendê-la que Fortaleza poderia ter sim levantado o título, mas virá logo a chave porque tem campeonato brasileiro pela frente e já nessa semana dois jogos complicadíssimos. É disso que eu vou falar nesse vídeo, gostaria de agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no canal, chegamos a marca de pertinho ali de 7 mil inscritos por aqui. Peço também que você deixe o like para a discussão aumentar, para a gente falar mais sobre futebol, que é o que eu faço por aqui o tempo todo. Já foi dito muita coisa sobre a final, né? Talvez a maior frustração do torcedor do Fortaleza é que em nenhum momento o Fortaleza foi inferior ao LDU, o jogo foi muito, muito equilibrado. A LDU, inclusive, mostrou muito respeito ao Fortaleza na sua formação inicial, quando abriu mão do Alvarado para jogar com o Sebastião Gonçalves. Inclusive, naquele primeiro vídeo que eu fiz sobre a LDU, logo quando carimbou a classificação. Contra o Defensa e Justiça, eu citava que isso era uma variação que o Luiz Eubeldia fazia muitas vezes quando precisava deixar o time com um pouco mais de meio de campo, mais marcador. Era o que ele fazia e ele fez contra o Fortaleza. Um sinal claro de respeito em relação ao adversário. É uma derrota do Ida, é uma derrota do quase, do palpável de você estar ali perto. É preciso sentir essa derrota, não é glamorizar um resultado negativo, porque perder é perder em qualquer aspecto, mas quando você sente, você mostra a ambição de que posso conseguir mais. Se você fica só valorizando o vice-campeonato, dá a entender que bateu o teto. E eu acho que essa é a grande frustração do Fortaleza hoje. Talvez não tenha batido o teto. O Fortaleza não empeitou um adversário que o engoliu na final ou coisa do tipo, e aí bateu aquela sensação do... É, era o que dava para chegar. Não, dava para conseguir mais. Não conseguiu, perdeu para a equipe, que é especialista na decisão por pênaltis, que venceu três decisões da marca da Cal ao longo dessa campanha vitoriosa na Copa Sul-Americana, contra o Nubles, contra o São Paulo e agora contra o Fortaleza. As reflexões que o Fortaleza precisa fazer daqui para frente é sempre pensando em ambição. O Campeonato Brasileiro está batendo a porta, será G6 para a Copa Libertadores, e a volta já é com dois jogos dificílimos pela frente. Atlético Mineiro em Minas, Flamengo na Arena Castelão. Então, o primeiro grande desafio é como apagar da cabeça essa frustração para retomar um campeonato que o Fortaleza foi muito regular desde o início. Um ou outro percalço, natural, teve aquela série lá de quatro derrotas lá atrás, mas sempre na primeira página da tabela, praticamente, sempre flertando com as primeiras colocações. É uma campanha que em um determinado momento tinha até resultados melhores do que a campanha histórica de 21. Então, esse é o primeiro grande desafio, esquecer um pouquinho disso, para retomar o Campeonato Brasileiro. O outro desafio, e aí é um desafio macro, é pensando no ano que vem. O Fortaleza tem um elenco com a média de idade de 30 anos, e se joga muitas partidas no futebol brasileiro, e em especial no futebol nordestino, porque o calendário tem o estadual e a Copa do Nordeste. Em uma comparação com a LDU, por exemplo, o Fortaleza fez 64 jogos no ano, a LDU fez um pouco mais de 30, é quase o dobro de jogos. Isso sem consideração, se a gente está olhando, só o número frio do número de jogos. Não leva em conta os deslocamentos, as viagens que para o Fortaleza são muito piores do que para a LDU, dentro do Campeonato Doméstico, dentro do seu país. Então, isso pode ter feito um pouco de diferença no final do jogo. O Fortaleza estava extenuado. E aí, entra de novo o trabalho de montagem de elenco, de quantidade e qualidade. Acho até que no jogo agora contra a LDU, se viu a falta que o Caleb faz, que é um jogador que poderia ter entrado, por exemplo, no lugar do Pochettino, que saiu, e é um jogador jovem, manteria uma certa intensidade, Galhardo não acrescentou, fez até boas jogadas, tudo. É um jogador que é interessante, cabe ver uma avaliação. Mas, por exemplo, o Romero não entrou bem. É um jogador que eu não teria ficado para essa temporada. Então, são pequenos aspectos, não estou querendo personalizar no Romero, mas é aquela coisa do, deu certo, precisa repetir tudo o que foi feito desse ano? Não. Todo ano dá para você melhorar e o Fortaleza vai pensar nisso ao final do Campeonato Brasileiro. Precisa, inclusive, para mostrar mais ambição ainda, de entender, de ver que dá para conseguir mais. Chegar à final da Sul-Americana mostrou ao clube que ele pode conseguir, com o trabalho que está sendo feito, grandes resultados. Agora, vamos esperar a reação do Campeonato Brasileiro, que é fundamental para o Fortaleza. Lembrando até em termos de premiação, ganhando posições, mesmo que você não consiga o sexto lugar e voltar à Copa dos Libertadores da América, dá uma premiação maior financeiramente para o clube. Então, é importante conseguir rapidamente esquecer, não digo esquecer, mas assimilar essa derrota, essa frustração, para continuar fazendo um Campeonato Brasileiro muito bom, como o Fortaleza está fazendo. De novo, agradecer a todo mundo que está inscrito por aqui. Vamos lá, pessoal. Chega rapidinho nesse número de 7 mil. Quero que você deixe o like para fortalecer o vídeo também e use os comentários para você achar que se o Fortaleza vai conseguir rapidamente assimilar isso para continuar brigando por vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Forte abraço e fica de olho que eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.